O sistema Confiacreia é um importante parceiro da BR Hidro. Então, dentro desse contexto, a nossa vinda para falar com o presidente Joel foi no sentido de destacar o papel da água no sistema produtivo nacional e as suas interfaces com a questão social, com a questão econômica e com a questão do seu desenvolvimento sustentável. Nesse momento de transição e discussão de ideias, de papel institucional legal de todos os atores ligados com a água, trazer essa pauta dentro do sistema Confiacreia era o nosso objetivo. E, ao mesmo tempo, convidar todos os engenheiros, todo o sistema, para participar das discussões do tema da água que vai ocorrer no evento da BR Hidro em novembro, em Aracaju.